O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, naquele tempo João Batista pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão e logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele e do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer, palavra da salvação, glória a vós Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados, podemos nos sentar Isaías, cujo nome é o Senhor salva, apresenta a nós na primeira leitura o sentido veterotestamentário do que há de se revelar plenamente no novo, na figura de Jesus Cristo, o Cristo na sua presença, nos seus gestos é uma síntese de tudo o que lhe precedeu como anúncio, como profecia no Antigo Testamento, Isaías fala daquilo que ele só pode ver nos sonhos e como uma antecipação, os profetas tem esta prerrogativa de alcançar o futuro numa arte mística, de descrever aquilo que nós sentimos e experimentamos, mas não conseguimos traduzir, vem o oculto, Isaías fala de um que sendo constituído servo do Senhor, tornar-se-ia um centro de aliança e uma luz das nações, ele fala daquilo que o Cristo cumpre, num sentido inaudito, porque ninguém é mais centro, mais aliança do que Cristo e ninguém é mais luz do que Cristo, centro na medida em que no Cristo se une o divino com o humano, o eterno com o tempo, a graça se une à natureza, num mistério que nenhum de nós jamais será capaz de alcançar, que é inclusive particular e singularmente definidor da fé cristã, porque todas as outras fés, as outras crenças representam a seu modo um movimento ascensional de um homem que busca subir até Deus, por sua filosofia, por sua iniciação, por sua prática religiosa, mas não há um outro paralelo em nenhuma expressão religiosa ou filosófica que diga de Deus que desce até os homens, para tornar-se um homem, portanto esse é um diferencial muito singular e muito genuíno da fé cristã. Como ontem fazia notar, numa tradução muito bela deste tempo sagrado e doce do Natal, apresentada pelo teólogo, pensador Leonardo Boffi, o sonho do menino é ser homem, do homem é ser rei, do rei é ser Deus, só Deus quis se fazer menino. Devo insistir nesse ponto porque suspeito que não entendamos a fé como este encontro, como esta aliança de carne e de sangue entre nós e Deus. Sem isso, sem essa tessitura humana, sem esta aliança nas vísceras, naquilo que nós temos de mais íntimo, que é apresentado a Deus e Deus que apresenta a nós tudo aquilo que ele tem de mais íntimo, já que no Cristo nós somos feitos filhos de Deus e o próprio Deus se fez filho do homem, não vamos entender muito bem o que significa ser cristãos. Seremos cristãos por hábito, por doutrina, porque achamos interessante esta ou aquela palavra da escritura, mas não por encontro, por aliança, por unidade. E, em sendo este centro de aliança, ele também é a luz das nações. Celebrávamos ontem o mistério do Cristo que se manifesta e, ao manifestar, atrai a si magos dos lugares mais diversos, vindos do Oriente, fazendo notar aquilo que é muito presente no pensamento dos padres da igreja, isto é, os pensadores da primeira hora da fé cristã e que o concílio Vaticano II toma quando eles diziam de sementes do verbo. A ideia de que, antes de se manifestar como homem, no seio de Israel, como judeu, portanto ligado às tradições daquela região, o verbo foi deixando sementes suas em todas as culturas. E, no momento em que ele se manifesta, estas sementes são atraídas para este momento da história que a Bíblia fala de plenitude dos tempos e que deve ser entendido por nós como uma maturidade dos tempos que poderiam receber o Messias. Por isso, luz. Todos precisamos de luz. A luz é um elemento muito originário, muito universal, que une do pássaro, que só canta quando tem luz, a cada um de nós, na nossa disputa energética. Porque boa parte das disputas e boa tarde dos encontros, dos acordos comerciais que nós, seres humanos, fazemos, tem a ver com energia. Aquilo que os gregos diziam do mito de Hefesto, que é aquela divindade que apresenta o fogo aos homens, é uma maneira simbólica de dizer que, basicamente, o que há de mais importante nas nossas relações humanas tem a ver com o fogo, com energia, que se relaciona com o fogão que a gente liga e com a gasolina que a gente paga no nosso carro. Tudo é fogo, energia, ATP, entende? Então, o Cristo é esta luz. Portanto, é uma maneira que Isaías tem de dizer de que o Cristo é o servo, é necessário. Portanto, sem o qual não, é imprescindível. Assim como a luz é um princípio da vida, seria também este servo. Atrai, dá energia, é necessário. Nos detenhamos aqui no versículo primeiro desta leitura. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, o meu escolhido, em que me compraso. Este de que fala Isaías, entendido como servo, isto é, recebe de Deus uma missão, deve agir em seu nome. Servo, hoje, pensamos em serviço, a gente tem uma conotação negativa, até mesmo porque vemos de uma tradição onde o serviço diz respeito a uma escravidão, a não recepção de um direito, mas entendamos aqui que quando Isaías fala de servo, ele está dizendo de alguém totalmente dedicado. Não é possível amar sem serviço. Porque quem tentar, por exemplo, num casamento, amar sem se ver como servo, irá se assenhorar. Então, colocará o outro na posição de ter que corresponder ao que este deseja. O outro como sendo alguém que deve servir a si e como deve oferecer ao outro o banquete das próprias pretensões e dos próprios desejos. Então, quem não serve-se é a senhora. Quem não viver para servir num relacionamento, não servirá para viver. É por isso que uma das etimologias de amor no latim é diligência, dilico. Para amar, é preciso estar em estado de diligência, de serviço, de atenção. É assim que Isaías entende este, que deve ser diligentemente disponível ao Senhor. O Senhor que o sustenta. O Senhor por quem ele foi escolhido e em que se comprasse. Nos detenhamos nisso. Escolha. Este servo é um escolhido. Portanto, o amor de Deus que sobre ele se derrama não é um amor por acaso, um amor por coincidência, um amor motivado por um entusiasmo, mas é uma eleição. Poucas palavras poderão traduzir melhor o que significa o amor do que a escolha. O amor tem um quê de afeto? Sim. O amor tem um quê de entusiasmo? Sim. O amor traz as suas alegrias? Sim. Mas tudo isso traz também a paixão e a euforia. O amor em fazendo arder é uma escolha e uma obediência diária. Sem uma escolha, inclusive nos fazendo dar volta sobre nós mesmos, uma escolha que triunfa de nossas insatisfações, de nossas instabilidades, não há amor. Portanto, este servo entende ter sido alcançado por um amor de um Deus que é capaz de escolher, de eleger. E aquilo que ele escolhe e que ele elege, ele não abandona. Deus não pode retroceder no seu amor, porque continua escolhendo. Quer dizer, entende o amor como uma dedicação. Por que Isaías está dizendo de escolha, de eleição? Porque aqui está sendo traduzido o que foi sendo apresentado a nós desde o dia 25 como sendo o núcleo do mistério do Natal. Qual seja, no Natal há uma adoção, uma adoção de Deus em relação a nós. Porque todo filho, no sentido estrito, é adotivo. Não do ponto de vista jurídico. Aqui, se é um filho biológico, não é necessário adotá-lo, mas registrá-lo. Mas todo o processo de educação de um filho ou de uma filha é um processo de adoção. Tanto que hoje nós temos uma clareza, que antes nós não tínhamos, de que uma mulher, por exemplo, pode sofrer de depressão pós-parto e rejeitar o filho. E hoje nós temos uma clareza de que pode, inclusive, não ser um movimento consciente. Uma série de fatores inconscientes e biológicos pode fazer com que uma mãe não queira criar este filho. Porque todo filho, em última instância, desde aquele primeiro momento em que está sendo gestado, ele vai sendo adotado. Nas mulheres, esse movimento tende a ser mais espontâneo, não é? Porque são nove meses trazendo em si a consequência do amor, que vai sendo tecido. A mulher vai sentido no corpo que dar à luz, muito mais do que um gesto biológico, tem a ver com um compromisso de víscera, de sangue, de intimidade, onde o outro vai criando um espaço dentro do corpo, mas, sobretudo, da alma. Mas nós homens, quer dizer, os casados, espero que eu não passe por isso, nós homens temos que ir adotando a criança. É muito difícil para um marido entender o que é um filho enquanto ele ainda está dentro da barriga da mãe. E, às vezes, até nos primeiros momentos, a mãe que vai tendo que cuidar, o pai vai meio que tentando tatear. Aí, depois, quando começa a falar, quando começa a andar, é que o pai entende que ali se encontra um filho. Quem já deu à luz como mãe, quem já foi pai, sabe muito bem disso, porque todo filho, em última instância, é uma adoção. É preciso olhar para aquela criatura, para aquele indivíduo e ir adotando-o. Porque uma coisa é dar à luz, outra coisa é ter que ficar acordado. Porque uma coisa é cuidar quando é bebê, outra é quando começa a andar. Uma coisa é levar como criança na escola, outra coisa é suportar a sandice da adolescência. Entende? Continuamente, é preciso renovar esta escolha, adotando este filho. Sobretudo porque, como pai e como mãe, a gente tende a permanecer mais ou menos o mesmo, depois de uma certa idade. Mas os filhos vão se transformando. Se a transformação é boa, segundo a nossa imagem. Se não, segundo a maldita carga genética do nosso marido. Mas a gente tem que adotar. Tem que dizer que é nosso. Temos que renovar o compromisso. Temos que ir às últimas consequências. Temos que estar em obediência diária. Então, na perspectiva da fé, no momento em que o Cristo é batizado, ele que, em sendo o Cristo, é uma pessoa eterna, gerada pelo pai desde toda a eternidade, mas se faz homem, ele tem que ser adotado. Porque Deus não é homem. Se torna homem em Jesus Cristo. Então, o batismo é o momento onde o pai olha para o Cristo, que passa a ser o que era, passa a ser o que não era, sem deixar de ser o que era, quer dizer, sem deixar de ser o filho gerado desde toda a eternidade, tornou-se filho segundo a carne. Então, o pai tem que adotar isso, entende? Porque Deus em si é espírito. Deus em si é eterno. Então, ele precisa fazer aquele movimento que todo pai e toda mãe tem que fazer. Adotar aquilo que está diante dizendo, tendo-se tornado homem, tendo-se tornado carne, tendo-se tornado frágil, eu o assumo com amor de eleição e sobre ele derramo a minha unção. O movimento de adotá-lo. E cada um de nós também, no dia do batismo, ganha a sua certidão de adoção. Porque nenhum de nós nasce com a natureza divina. Nascemos como criatura de Deus. Mas, no momento em que somos batizados, pela graça da regeneração do batismo, dá-se, uso aqui uma expressão técnica, uma transformação ontológica. Quer dizer, uma transformação na ordem do ser. Nós temos em nós uma transformação e passamos a participar da natureza divina. assumimos em nós aquilo que é próprio de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. É como se, no momento do batismo... É como não? De fato, isto acontece. No momento do batismo, por graça do sacramento, cada um de nós é convertido num outro Cristo. Então, o Cristo assume a nossa humanidade, tornando-se homem como nós, e nós assumimos a sua divindade no momento do batismo. Dá-se uma troca. Gosto muito de um poema antigo, que diz, tentando poetizar a manjedoura, que todo o universo se espantava do que ali se via. O pranto do homem em Deus e no homem a alegria. Então, em Cristo, Deus aprende a chorar, entende as dificuldades da sua criatura, e em Cristo, nós nos divinizamos. Se promete a nós um destino de transformação e de salvação, na medida em que nós nos DI formamos. Quero insistir nesse ponto, versículo 1, onde se diz, Pus sobre ele o meu espírito, para que ele leve o direito. Hoje, a nós, como seres humanos, a nós, como brasileiros, o direito é entendido como alguma coisa que pode ter a sua barra forçada, na medida em que o direito, para nós, está ligado ao conchavo político. O direito existe para não ser uma instância política. Quer dizer, ele existe para ser aquele lugar onde a política não pode invadir com os seus interesses. O direito tem que ter uma certa perenidade. Por isso, os juízes não têm que ser eleitos. Porque, diferentemente da perspectiva política, de que Aristóteles e Platão não gostavam muito, porque, para Platão e Aristóteles, a democracia tendem a ser perigosa e corrupta, perigosa porque a gente nunca sabe o que vai dar depois do voto, e corrupta porque a gente, geralmente, tende a votar com o estômago. Então, Aristóteles e Platão não gostavam muito da democracia, porque ela tem a sua instabilidade, ela está muito ligada ao juízo de gosto. O direito, não. O direito tende a ser perene. Para concretizar isso, pensemos, no Brasil, nós temos uma Constituição, que é a lei das leis, que tem pontos que não podem ser tocados, que tem cláusulas pétreas, até o momento em que a gente decida eleger uma Assembleia Constituinte, que vai representar a nação no seu ontem, hoje e no seu amanhã. E essa Assembleia Constituinte pode fazer a base do direito, que é a Constituição. No momento em que a Constituição é solidificada, ninguém pode alterá-la, porque dela decorrem as leis. Então, aí está o direito, está na garantia da lei. Mas, na perspectiva de Israel, o direito não é apenas uma Constituição humana, alguma coisa que tenha a ver com o nosso consenso, mas o direito é, uso aqui uma expressão, que não é propriamente bíblica, mas ajuda a entender, o direito é natural. Quer dizer, anterior ao papel, anterior à promulgação da lei, há um desígnio da parte de Deus, aqui nós temos que obedecer. Então, em Isaías se diz que este servo de Deus deve conduzir ao direito, quer dizer, ele deve ser como o trilho de um trem. Um trem tem toda a liberdade para não seguir o seu trilho, mas não seguindo o seu trilho, ele deixa de ser trem, ele vira sucata, porque ele descarrilha. Então, enquanto um desígnio divino, enquanto uma manifestação da vontade de Deus, enquanto uma garantia da equidade e da retidão, este servo deve ser um defensor do direito e deve receber o Espírito do Senhor. Aqui vemos no Evangelho, não numa perspectiva profética, mas como uma realização concreta, em que medida o Cristo, é o Filho amado, sobre o qual desce o Espírito do Senhor e aquele que vem trazer a justiça. E começa realizando a justiça na medida em que se deixa batizar. Não está no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, quando Cristo se apresenta ao Jordão para ser batizado, João Batista diz, eu é que devia ser batizado e tu vens a mim? E Cristo diz, é preciso que se cumpra a justiça. quer dizer, é preciso que se cumpra a vontade de Deus, que quis se fazer homem, que quis tornar-se solidário à nossa condição humana, porque nos escolheu e porque nos amou. Quero, sobre o Evangelho, me deter ao fato de que o Espírito desce como forma de pomba sobre o Cristo que está subindo e está subindo do Jordão, após ser batizado pelo batismo de João, uma voz do céu diz, tu és o meu filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Bem-querer no grego é o doquesa, que é uma palavra difícil de traduzir, que pode querer dizer bem-querer, uma espécie de confiança, uma garantia, um amor. Por que insisto aqui? Porque no dia 25, início do tempo do Natal, nós escutamos isso, glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra a paz aos homens do bem-querer de Deus, aos homens por ele amados. Abrimos assim o tempo do Natal e vamos fechá-lo assim, já que hoje é o último dia do tempo do Natal, a solenidade do batismo do Senhor. E quero fazer notar isso, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos que se sentem amados. Na Bíblia, a consequência natural da justiça é a paz, assim como a consequência natural de nós nos sentirmos amados é que a gente possa se encontrar em paz. Em tempos de muitas agitações, onde nós imaginamos que o que traz quietude ao nosso coração é o celular, são nossas conquistas pessoais, estamos o tempo todo inquietos à procura de que as compras, de que o celular, de que as curtidas nas redes sociais nos tragam paz. Porque a rede social é uma grande maneira de a gente mendigar amor, é ou não é verdade? Porque na dúvida se nós somos tão bons assim ou se o nosso casamento está sendo interpretado no condomínio como sendo o melhor de todos os casamentos, a gente posta uma foto numa viagem parcelada em 100 prestações com confusões que não poderão ser alcançadas pelo Instagram. Porque aí a gente recebe uma curtida e se sente amado. Num tempo de indigência de amores onde o nosso coração busca justiça e paz é preciso encontrar ou deixar-se encontrar pelo verdadeiro pleno e autêntico amor que nós recebemos de graça da parte de Deus. Por isso os anjos dizem a Deus seja dada glória nas alturas e na terra a paz àqueles que se reconhecerem que se deixarem alcançar que forem atraídos por esta certeza esta certeza de que nós somos amados por Deus. Peçamos, irmãos e irmãs, neste último dia do tempo do Natal a graça desta consciência esta consciência do Cristo que é a nossa justiça e veio se tornar um de nós e que quer ter uma aliança genuína pessoal conosco porque nele e escutando a voz do Pai encontraremos o verdadeiro amor que nos colocará em condições de não ter que mendigar outros caducos temporários falsos amores louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado aos céus nossas preces a nossa resposta será atendendo pós o o o